O Dio e galera, estamos num retrospecto muito ruim, como vocês podem ver, tá começando a ficar meio a meio, derrotas e vitórias aí no histórico E manos, agora é a hora vai, vamos provar que a gente não é ruim velho, a gente tá sumindo divisão, tá ficando cada vez mais difícil E encontrando jogadores muito bons, mas eu joguei com o livro, não curti muito na última partida, não querendo dar desculpa não Então, vamos voltar pro, vamos começar a apelar, vai, vamos voltar pro PSG e vamos dar trabalho pros caras Então, primeira partida, são duas pro episódio, mano, a gente tem que mudar esse retrospecto, velho, muita derrota, vamos Primeira partida de volta aqui com o PSG, vamos ver quanto vai ser PSG contra Liverpool, mano, eu tô com trauma de Liverpool agora, é sério, eu joguei com o Liverpool, foi mal, perdi pro Liverpool duas vezes seguidas Vamos tirar essa bruxa daqui, velho, vamos ganhar Ah, foi, foi, 1x0 Vamos Beleza, vamos tirar essa bruxa daqui, vamos tirar o livro pra ela No meio Mais um, mais um, vamos Errou Ah, 1x0 não é o suficiente, guys, vamos prestar atenção Meu Deus, cara brava Faz Aí, garoto, vamos fazer o cara quitar, vai Isso, quita, meu amigo, quita Quita que aí tira essa bruxa da nossa frente Ah, não Nossa, que salvada, Zaga Tá impedido Que bola, Mbappé Vai, Kaij, mata Não dá esperança, não É isso, 3x1 Ah, é gol É gol Não tem como, mano, é o Salah, né Fazer mais um, vai ficar de boa Acabar com a esperança dele Porque ele vai ficar, caramba, eu caço o cara, mas ele não faz mais um Aí ia ser bom Acabar com a esperança Aí chutou Que defesa, Navas Nossa, isso aí era só vocês Não Meu amigo Tira essa bola da ele, tira Boa Caraca O cara tá chegando, pode deixar ele gostar do jogo Hum, aí ferrou Que isso, que bola estranha Travou, deu lag, deu tudo Que bola Que, mano, a zaga do PSG é sensacional Que bola Boa, Mbappé, mata Corre atrás de novo Corre atrás de novo do resultado É, é cansativo, né Corre atrás de novo Vamos Ele tava pressionando bem, não aproveitou Ele te matou Boa, Mbappé Pra acabar com esse fantasma do Liverpool Vamos O cara desistiu Entregou Vamos entrar com o bole e tudo Vamos entrar com o bole e tudo Que? Ah Tava impedido Que chato Golinho, golinho, golinho Gol, 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 moleque O cara quitou Mas, mano, quita antes, velho Porra, Joel Já era 5x2 Próximo adversário, por favor Esse aí foi fácil Tiramos o fantasma do Liverpool, hein Não, não quitou não, hein Mas tá bom Ah, vai ficar de start agora É isso mesmo Quitou, guys Primeiro adversário já era Vamos pro segundo Esse aí Afastou o fantasma do Liverpool da gente E quebramos a sequência de derrota Estamos de segunda partida A primeira deu bom Vamos ver se a segunda também dá Vai ser contra o Bayern Acho que eu nunca enfrentei o Bayern Novidade pra gente Ou se enfrentei e não lembro Então, vamos lá Oh É difícil assim, mano Vamos, vamos, vamos Agora vai dar bom Esquece de replay É isso, vamos pra cima O cara joga bem, mano Só time bom Cast, cast, beleza Vamos, Verratti Que bolão do Mbappé É isso, cast e replay Vamos fazer este completinho Essa é a nossa tradição Se o cara gosta de replay A gente ajuda ele, né, mano Assiste Assiste completo Ah, não Boa, defesa, Nava Joga muito Aí, ferrou Eita, que sorte, velho Não dá pra contar com a sorte sempre Vamos jogar melhor Ah, mano Ah, vai, chutão Toma lá da cá Ah, mano Nas costas Vai, goleirão É, não dá, velho Não dá, mas fica embaçado Vamos Vamos Enrola aí Enrola aí Vamos apertar start Vamos apertar start Vamos apertar start Então, segurar o jogo Pra você ficar em choque O Ney, porra Ah, mano Pelo amor de Deus Isso aí foi erro de marcação Ah, velho Olha essa lag Ah, mano Que lag chata Na moral Na moral Que lag insuportável Ah, me atrapalhou Me atrapalhou Nossa, me atrapalhou muito Essa lag, velho Ah, vamos pra cima Aff, maria Desanimei Depois daquele gol Desanimei Fim de jogo, galera Infelizmente Uma vitória e uma derrota A gente tá com Já segundo episódio seguinte Que a gente tem isso aí Mas fazer o que É isso mesmo Infelizmente Estamos apenas com 3 pontos E pra gente subir De divisão A gente precisa de 16 Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Não tá dando Você tá vendo que Tá cada vez mais difícil Os adversários Estão cada vez melhores Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Até mais E